E olha amigos, na última live feita pelo SBT aqui no interior, o albergue noturno de Rio Preto foi beneficiado. Pois é, a empresa CCB de Arassatuba doou meia tonelada de alimentos, viu? As cestas básicas foram levadas aí pra unidade, como a gente tá vendo, uma grande quantidade de alimentos, uma doação importantíssima que vai beneficiar vários moradores aí em situação de rua que o local atende. Olha só, que orgulho, né? Poder receber uma grande quantidade de alimentos por um público que realmente tanto precisa, que é ali quem tá em situação de rua, ainda mais em um momento como esse que as doações costumam cair, né? Então aí mais um resultado na nossa live do bem, que com certeza, além de fazer muito pelo próximo, traz aí entretenimento, diversão, enfim, só coisas boas pra você aí de casa. E não parou não, viu? Tem muitas outras lives aí ao longo dos próximos meses.